Olá, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, tá? Não reparem que a minha voz está um pouquinho fraquinha, porque eu estou com pneumonia, tá? Então, eu devo ficar afastada do canal um pouquinho, alguns dias, por alguns dias, para cuidar da saúde, tá? Como vocês sabem, a saúde é um pouquinho fraca e eu tenho que cuidar pela diabetes, tá? Mas está tudo bem, tudo sob controle, tá? Eu devo me afastar porque eu tenho que ir ao médico, então não tem como ficar gravando. Então, se aparecer alguma coisa gravada, vão ser meus filhos que vão me ajudar, porque eu não posso pegar peso, nem estar em pé, porque é muita falta de ar, tá? Então, eu vou hoje tentar fazer aqui um detergente caseiro, diferente do que eu já fiz, tá? Com álcool, com glicerina bidestilada, eu vou colocar o Lauril, pra dar, fazer espuma, né? Que todo mundo gosta, aqui, ó, o Lauril, a glicerina bidestilada, 200 ml, vou colocar também um corante amarelo, que eu ainda não sei, aqui eu tenho 800 ml de álcool de mercado, tá? Aqui, aqui eu tenho óleo, um litro de óleo, ó, e aqui eu tenho 150 gramas de soda cáustica, tá? Então, a gente vai começar agora, já, 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 trabalhando aqui, eu vou colocar aqui dentro, mas não deve caber tudo, e depois eu vou transportar pro outro vasilhame maior, tá, gente? Então, vamos lá, eu vou colocar soda, vou colocar máscara, porque, principalmente, agora eu não posso pegar nada, 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 tá? Então, aqui eu botei 150 de soda só, gente, tá? Vou pegar a água, que eu deixei a água lá, deixa eu pegar a água só um pouquinho, voltei, gente, com a água, tá? 400 ml só de água, vou colocar, eu vou deixar dissolver, não coloquei quente, pra não soltar aquele vapor todo, já que eu não tô podendo, tá? Tem a colherzinha aqui, mas já começou já a soltar o vapor, ó, eu vou ter que me afastar pelo meu estado, tá? Quando ela estiver totalmente dissolvida, nós vamos voltar aqui, tá bem? Não vai caber tudo aqui dentro, deve dar bastante detergente, e essa minha bacia tem que só cabe 18 litros, vamos ver se vai dar, tá? Então, daqui a pouco, assim que estiver dissolvido, a gente volta. Então, a gente já derreteu, tá um pouquinho escuro, né? Já derreteu, ó, agora eu vou acrescentar o óleo, tá? Somente um litro de óleo, tá? Ó, aqui, ó. Agora, a gente já sabe o que que é, movimento, né? Movimentar, movimentar, como exercício físico, né? Que a gente tá fazendo aqui no produto, não pode deixar de mexer. A vontade que a gente tenha logo de bater com o mix, né? Mas não, a gente vai misturar devagar, porque a gente vai colocar o álcool, o álcool de mercado, a gente vai colocar o etanol não, tá, gente? Então, aqui tem 400 ml de água, 150 de soda, 150 gramas de soda, tá, gente? Um litro de óleo, e agora nós vamos colocar 800 ml de álcool. Deve dar, vou colocar, vou tentar colocar devagar, porque deve dar uma reação, tudo muito quente. Confesso pra vocês que eu tenho medo de qualquer dia que eu tenho medo desses para o dia a casa, porque é tanta coisa que a gente faz... Então, aqui são 800 ml, e meu álcool é 96, tá, gente? Eu não comprei 98, não. No mercado não tinha. Se você parar de mexer, vai criar tipo pedrinha. Então, não pare de mexer, mesmo na hora que estiver colocando. Tá, nossa receita é bem rápida. Bom, rápida. Eu considero, porque eu considero rápido, vocês acham que eu demoro, né? Então... Estou aqui, gente, mexendo bem para não empedrar, tá? A coloração mudou, vocês devem ter visto que está mais escura, tá bom? Então, agora eu poderia colocar, quem não tem a glicerina bidestilada, tá? Coloque 120 ml, ou, desculpa, 120 gramas de açúcar, tá bom? Eu vou colocar 200 ml, agora de glicerina bidestilada. Quem não tiver glicerina, põe 120 gramas de açúcar, tá, gente? Que vai substituir, ok? Então, eu vou colocar agora a glicerina. 200 ml de glicerina bidestilada. Meu tá no copinho, porque eu comprei aquele garrafãozinho de 5 litros. Vou colocar também lauril, gente. Lauril só 100 ml. De 80 a 100. Vocês podem usar o lauril caseiro. Já está dando essa punificação, ó. Já está criando. Então, aqui, agora, é só ir misturando a água, gente. Tá? Se vocês quiserem, eu repito pra vocês. Os ingredientes, ó. Agora, é colocar o... O... A água. E eu vou decidir, no final, se não tiver muito denso, é colocar o bicarbonato de sódio. Só duas colheres só, pra poder... Tá dando aquela... Não vou dizer que vai ficar grosso, mas, entendeu? Pra ficar denso, pra ficar aquela coisa mais bonitinha. Tá? Também estou testando ao vivo, gente. Eu fiz a fórmula ali, mas vamos ver que cálculos é diferente, né, da prática, que às vezes a gente faz cálculos e não dá certo. Então, eu fiz os cálculos. Eu vou pegar a água pra colocar aqui dentro. Aliás, eu vou pedir meu filho, porque eu não posso nem pegar peso. Tá? E já, já volto com vocês. Então, gente, ó. Já tá saponificação, ó. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu não deixo a câmera cair aqui dentro, ó. Como é que tá, ó. Tá fazendo. Pode colocar, filho. Aqui ele tá colocando sete litros de água morna. E como está, gente. Pega aqueles dois litros lá pra mim também. Tá vendo como é que tá? Aí, aqui agora, eu não vou usar toda a água, não. Vou separar um pouquinho. Põe um pouquinho aqui dentro pra mim, meu amor. Só um pouquinho. Isso. Tá bom. Depois eu vou botar o restante aqui dentro. Obrigada. Então, no total, nove litros. Nove não, né? É nove litros porque eu botei 400 ml antes. Obrigada, meu amor. Então, pra ficar bem gostosinho o nosso detergente. Tá? Eu vou colocar agora o bicarbonato de sódio. E o nosso corante amarelo, tá? Alimentício. Pra ver se vai pegar cor, né? Porque geralmente eu coloco e tudo fica verde, né? Então, aqui tá, ó. Espuma. Bastante. Uma grande quantidade. Eu pensei que fosse necessário a gente passar pra um outro... É... Basilhame. Mas, graças a Deus, coube aqui. Né? Graças a Deus. Eu não posso pegar peso, nem nada. Aproveitar que ele tá em casa pra me ajudar. Tá? Então, eu vou só colocar, acrescentar aqui. Vou preparar ali o bicarbonato. Eu devo colocar quatro colheres ou duas. Tá? Vou só fazer o cálculo ali. Rapidinho. Continuando, mexendo. Não precisa bater com o mixer. Não, tá, gente? É só fazer isso aqui mesmo. Com essa mistura, vocês viram o processo de saponificação. Se você não parar de mexer, não vai impedrar. Porque quando você coloca o álcool, O risco que corre, se você parar de mexer, É de ficar empedrado. Depois do seu trabalho, Dissolver isso tudo. Tá? Então, ó. Vai ser um detergente bom. Porque a gente colocou o lauril. Colocou a glicerina. Pra proteger a mão. O lauril pra espumar mais, né? Além da soda, que já, junto com o óleo, Já faz espuma. A gente não usou muita soda. Pra não atingir muita mão. Esse aqui eu tô fazendo pra vender, gente. E aí, é só a gente dobrar a receita. Tá bom? Então, só um pouquinho que eu vou preparar o bicarbonato. Gente, ó. Aqui eu tenho duas colheres rasas. Essa colher aqui. Não chega nem se é de sopa. Sopinha, né? Que a gente pode dizer. Não é de sobremesa também. Mas não é daquela... Então, eu vou colocar colher de sopa rasa. Duas colheres de sopa rasa. De bicarbonato. Dissolver um pouquinho de água. Que não tem... Só aqui pesando. Pra saber. Dá uns 120, 120 ml de água. Tá? Então, eu vou colocar. Devagar. E vou mexendo. Pra poder... Porque a gente viu que ele tá aqui. Ele vai engrossar. Né? Mas... Eu quero já ver um efeito agora. Se você achar necessário. Depois você acrescenta mais duas colheres de sovira em água morna. Como eu fiz. Viu que eu pedi pra ele separar um pouquinho de água morna ali pra mim? Tá? Eu quero ver ele denso. Eu quero ver ele, entendeu? Bem grossinho. Se é necessário, eu vou botar um pouquinho mais de água aqui. Pra tirar esse bicarbonato aqui dentro. Se eu vir que não tá ainda do jeito que eu quero. Eu vou colocar mais duas colheres. Ou de bicarbonato ou de glicerina. Mas aqui o nosso detergente já está pronto. Só esperar esfriar. E botar dentro da garrafa. Tá, gente? Porque a gente sabe que com o tempo. Ele vai pegando. Engrossando, né? Eu vou colocar agora o corante. Um pouquinho de corante. Sempre falo um pouquinho, mas coloco dez gotas. Não adianta. Não sei nem se aqui tem. Porque o amarelo eu já usei bastante. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. Pronto. Só pra modificar um pouquinho, tentar modificar. Então eu vou deixar ele descansando. Aqui dentro mesmo. Não vou colocar dentro de garrafa. Tá? Assim como eu faço com sabão, eu não vou engarrafar logo. Tá? Ainda mais que esse tem soda. Não me lembro de ter feito algum com soda. Se fiz, não estou lembrada. Então ele já está ficando mais dentro. Tá vendo? A gente pode acrescentar sal também, que a gente está fazendo junto, né? Se não ficar grosso, a gente bota uma salmoura aqui. Bota só um pouquinho. Né? Uns 50 gramas de sal. Pra engrossar um pouquinho. A gente substituiu o açúcar pela biletilada. Substituiu o detergente que a gente costuma colocar pra fazer o próprio detergente pelo lauril. Coloquei o bicarbonato, que ajuda, protege as nossas mãos e dá brilho às nossas louças, tá? Então esse aqui é um detergente que eu faço. Ou melhor, aqui eu estou fazendo a primeira vez pra eu poder vender na loja. Porque o pessoal podia fazer uma coisa diferente. Entendeu? Porque eu fazia com base em detergente. Então aqui não. Aqui é um detergente que eu criei. Ele pode até não ficar totalmente grosso. Não importa. Eles me pediram isso. André, eu quero um detergente seu. Você faça. E a gente vê. A gente já sabe no canal que tem que acrescentar salmoura. E com o tempo ele vai engrossando, tá? Então eu vou deixar descansar por umas 6 horas. E depois eu mostro a vocês como é que ele está. Se eu decidir, eu vou fazer os cálculos, recalcular. Já vou deixar salmoura aqui perto. Vou deixar mais bicarbonato, tá? Aí a gente vai crescendo. Tá bom? Um beijo bem grande pra vocês. Agora eu vou descansar um pouquinho. Beijos. Olá, gente. Boa noite. Eu demorei pra gravar a segunda parte do vídeo. Como eu disse pra vocês, eu infelizmente todo dói. Vocês sabem que eu sou diabética, né? E o diabético, ele tem problemas em vários órgãos. Alguns diabéticos desenvolvem. E eu, infelizmente, desenvolvi um problema no fígado. Tô tendo que ficar de repouso. Mas eu resolvi gravar a segunda parte dessa receita pra vocês. Né? Eu já até experimentei. E queria explicar a vocês direitinho o que eu fiz. Porque eu tive que ficar de cama e tudo. Ele ficou parado. Então eu quero mostrar aqui, de acordo, certinho, como ele ficou. Aí eu vou explicar pra vocês por que tá aqui, ó. Havendo essa separaçãozinha aqui, tá vendo? Que a gente colocou na garrafa. Vai haver essa separação. Pra fazer uso, a gente vai ter que sacudir ou agitar. Tá? Assim como tem alguns produtos que a gente tem que agitar. Por quê? Porque eu botei corante. Corante de cozinha. Então tá fazendo essa separação. E o corante amarelo, tá? Então, quer dizer, se eu não tivesse feito a separação, ele ia ficar naquela cor neutra que vocês viram. Mas como eu coloquei o corante, tá? E também eu passei receita com 800ml de álcool. Ele ficou ótimo. Ele faz espuma. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Ele não ficou muito espesso, como eu falei pra vocês. Se vocês quiserem fazer uma salmoura, alguma coisa assim, vocês podem fazer. Tá? Mas, ó. Olha como é que ele ficou. Tá vendo? Ficou muito bom. Faz espuma porque eu já usei aqui na minha casa. Tô usando, na verdade, gente. Minha filha já fez um experimento, já mandou pra sogra dela e tudo. Então, porque eu nem sabia se eu ia conseguir fazer o término dessa receita. Tá? Então, eu só quero falar pra vocês que eu acrescentei aqui, além da glicerina bidestilada que eu havia colocado, eu acrescentei mais 6 colheres de açúcar, tá? Porque como eu coloquei uma quantidade grande de álcool, eu dobrei. Era pra eu ter colocado 400ml. Eu coloquei 800ml. Né? Mas, mesmo assim, não ficou ruim. Só ficou um cheiro predominante do álcool, tá? Mas, ele descansou. Já pude estar usando, como vocês viram aqui, ó. Ele não é daquele muito grosso, porém, ele faz muita espuma. Então, nesse período que eu fiquei sem gravar, eu só fiz colocar 6 colheres de açúcar, tá? E acrescentei 2 colheres... 2 não. De 6 a 8 colheres de bicarbonato de sódio. Tá? Eu vou deixar na descrição pra vocês. Peço perdão a vocês por ter me ausentado, por ter não ter respondido a pergunta de vocês. Mas, eu estava de cama, tá? Eu tive, infelizmente, uma coisa atrás da outra, porque o diabético fica com a imunidade baixa. Eu nem queria falar isso pra vocês, mas... A minha colega me aconselhou falar... Que a verdade é a melhor coisa. Então, talvez eu ainda fique um pouquinho ausente. Porque eu tenho que descobrir que tipo de problema que eu tô. Na verdade, eu já descobri que eu estou com hepatite. Tudo indica que seja medicamentosa. Porque o diabético toma muita medicação. Mas, eu fiz os exames. Entendeu? E eu, antes de estar com isso... Eu estava com pneumonia, sinusite e infecção urinária. Então, como vocês veem... A coisa tá bem... Bem apertada pra mim. Tá? Mas, eu cheguei a pensar em desistir do canal. Mas, não vou, não. Vou perseverar. Só se o senhor quiser me levar. Tá? Mas, eu quero falar pra vocês. Essa separação, como eu falei, tá? Porque eu coloquei o corante comestível. Queria fazer amarelo e consegui. Como eu disse, ele não é muito espesso. Se você quiser acrescentar salmoura. Ou um pouquinho mais de bicarbonato de sódio. Você pode. Porque espuma, ele tem pra dar e vender. Que eu falei que ia fazer ele pra botar na loja pra vender, né? E eu vou colocar. Eu vou colocar. Tá? Então, eu só queria pedir a vocês... Porque eu coloquei logo assim, direto. Botei sete litros. Depois, coloquei dois. Vocês coloquem cinco litros. Depois, vão colocando de um por um. Pra ver se ele consegue ficar um pouquinho mais espesso. Tá? Eu fiz dessa forma porque eu gosto assim. Não gosto daquela coisa. Eu gosto de metal. Não gosto de metal no... No... No detergente, não. Tá? Então, tá aí, gente. Nosso detergente. Tá? Não vou botar detergente diferente. Detergente. Tá? É que eu nunca havia feito ele com óleo e soda. Se eu não estiver equivocada. Só fiz com o sabão que eu havia feito em casa. Tá? Espero que vocês tenham gostado do resultado da espuma. Como eu disse. Tá? Tá? Ó. Vê que eu já tô com a mão nele. Porque já passou até uma semana ele parado ali. Que eu comecei a gravar. Mas eu adoeci. Fiquei de cama mesmo, gente. Pensei até que o senhor queria me levar. Mas, graças a Deus, tô eu aqui. E também eu recebi o apoio de uma amiga muito carinhosa. Silmara. Silmara Barbati. Ela ligou pra mim. André, levanta. Diz pra mim que você tá bem. E eu tô aqui, Silmara. Esse recado é pra você. Tá, querida? Você... Eu a conheci aqui no canal. E nós conversamos muito por telefone. E ela falou assim, não desiste. Coloca a receita. E explica que você tá dodói. E que em breve vai voltar com força total. Tá, gente? Eu peço desculpa a vocês. Não por ter ficado dodói. Mas por ter me ausentado. E não ter conseguido responder. Porque eu não gosto que meus filhos respondam. Outras pessoas respondam. Sou eu que sei dar resposta a vocês. Então, por isso que algumas pessoas ainda estão sem resposta. Mas, assim que eu puder. O que tem hepatite não pode ficar fazendo esforço. Não pode estar se agitando, né? Porque o fígado parece que é meio amolecido. E como eu não tenho ainda os resultados todos. Pra saber que tipo de hepatite que eu tô. O médico suspeita de ser medicamentosa. Que eu tomo muita medicação. Então, assim Deus queira que seja e não seja nada grave. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Com mais essa receita. Eu vou colocar um detergente simples, gente. Tá? Se vocês tiverem alguma sugestão. Vocês podem dar. Tá? Um beijo bem grande. A todos aqueles que têm fé. Que confiam. Eu peço oração a vocês. Tá bem? Pra minha saúde é se restaurar o mais breve possível. Tô procurando me cuidar. A gente não fica doente porque quer. A gente não escolhe o que vai ter. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem. E o senhor assim quis. Minha vida fosse assim. Uma saúde fragilizada. Ó. Tá vendo aqui a separação que eu falei? Então. Eu só peço desculpa a vocês. Tá? Olha lá a separação. Tá vendo? Se eu não tivesse colocado o corante. Ele iria ficar. Aquela corzinha neutra. Ó. Tá dando pra vocês verem. Mas pra mim ele ficou bom. Tá? Eu já fiz uso. A sogra da minha filha já vai fazer uso hoje. Que eu vou mandar pra ela também. E amanhã eu já coloco na loja. Porque já tem uma semana descansando. Tá? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. E não esqueça de orar por mim. Beijo bem grande. E não esqueça de orar por mim. E não esqueça de orar por mim. E não esqueça de orar por mim. É a próxima. E aí eu vou mandar a sua filha. E aí eu vou mandar a sua filha. E aí eu vou mandar a sua filha. A CIDADE NO BRASIL